Fala galera, beleza? Uma ótima noite aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula aqui do canal Você vai tocar Aprenda Violão do Zero E esse daqui é o programa Prosa e Violão Onde a gente troca uma ideia aí, onde a gente discute assuntos aí que vão te ajudar em sua jornada Para conseguir tocar violão, enfim, utilizando aí apenas 20 minutos por dia, tá? 20 minutos diários, tá? E o tema de hoje, por que é importante dominar uma técnica antes de mudar para outra, tá? Por que é importante dominar uma técnica antes de mudar para qualquer uma outra técnica, legal? Existem diversas e diversas técnicas e a gente vai entender aqui por que você precisa estudar cada uma delas separadamente Em vez de estudar várias ao mesmo tempo, tá? Se você não me conhece, eu sou o Christian Prado Sou o fundador do Você Vai Tocar Aprenda Violão do Zero Maravilha, recados, dados, assunto passado aí Então, bora, bora, bora E como sempre, você que está aqui no YouTube, já deixa o like aí Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ative as notificações, que isso ajuda demais aí A gente está espalhando cada vez mais a nossa mensagem aqui nas redes sociais, legal? Você que está aqui no Instagram, já deixa seu comentário aí Que é bom demais, eu gosto muito de saber Da onde que você está falando, qual o seu nome, enfim Tanto no YouTube, quanto no Instagram e também no Facebook Hoje estamos ao vivo aí nas três redes, tá? Estamos ao vivo por aqui, pelo YouTube e o Facebook E aqui pelo Instagram Show de bola, hein? Ó, estou falando bem agora Instagram, hein? Ó, maravilha Show de bola, show de bola Então o áudio está beleza, valeu, Ronaldo Boa noite, galera Boa noite, boa noite, boa noite Então vamos lá Então, maravilha Como eu disse, esse daqui é o programa Prosa e Violão Prosa e Violão, valeu, Maurício Show de bola, cara O áudio está massa, né? Obrigado, cara Show de bola Maravilha, show de bola Programa Prosa e Violão, esse daqui E o assunto, o papo de hoje aí vai ser Por que que é importante dominar aí cada técnica do violão individualmente, né? Claro que o objetivo são fazer o maior número de técnicas possível, né? Para você ter aí um repertório de técnicas para estar usando, claro E o ideal é que você pratique uma por uma separadamente Se você não sabe o que é uma técnica de violão Eu vou te explicar já, cara Vou te explicar já Uma técnica de violão é quando você aplica alguma técnica em alguma música Em algum solo Enfim, vou dar exemplo aqui Por exemplo Técnica de dedilhado Isso que eu fiz aqui agora Isso aqui é uma técnica Você tem que desenvolver, tá? Vamos entender aqui o que que é uma técnica, né? Isso aqui é a técnica de dedilhado Isso aqui é a técnica de tocar com a palheta Você tem que treinar aqui o uso de palheta Então, é... Legal? Técnica de usar palheta Daí, na palheta tem várias e várias técnicas Palhetadas alternadas Palhetadas aí que você pode fazer só pra baixo ou só pra cima, né? Palhetadas com sweep Enfim, existem várias e várias técnicas E isso que é técnica Quando a gente faz os famosos ligados, né? Também são técnicas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó Isso daqui é um ligado, ó Isso daqui é uma técnica Então, vamos supor que você vai estudar aí técnicas, né? Todas essas que eu mostrei aqui Existem várias... É... Um bend, por exemplo Isso daqui é um bend Legal? Isso aqui é um bend E também é uma técnica, tá? Então, pra você conseguir aí Tá conseguindo fazer todas essas técnicas Você precisa estudar cada uma delas aí individualmente, tá? Cada uma dessas técnicas Você tem que pegar aí de maneira individual Dominar uma por uma E ir passando Passando por todas elas, tá legal? Esse que é o lance aí, tá? Esse que é o lance Você dominar uma por uma Vamos lá Agora que você já sabe O que é que é técnica Comenta aí se você ainda não sabe Que eu já te explico melhor, tá? Então, se você não sabe O que é uma técnica no violão Comenta aí Eu ainda não sei Tô perdido Não sei o que que é técnica Tanto aqui pelo YouTube Quanto aí pelo Instagram, legal? Comenta aí pra eu saber Se você tá entendendo o que que eu tô falando Legal? Show de bola Então, entendido aí o que que é técnica, né? Então, como você viu aí A gente tem várias e várias técnicas No violão, né? Várias e várias técnicas aí Pra você estudar, tá? E o que que acontece se você Treinar várias técnicas ao mesmo tempo, tá? Não precisa nem ser várias, tá? Você pegar duas técnicas aí Pra você fazer ao mesmo tempo Principalmente pra você Que tá começando agora no violão Tá pouco tempo tocando Tem dificuldades ainda aí Com troca de acordes Tem dificuldade aí Com fazer pestana Dificuldade com ritmo E aí você vai adicionar uma nova técnica Cara, se você pega duas técnicas Já vai ficar muito, muito, muito enrolado, tá? Vai dificultar demais a sua vida aí Pra você conseguir executar essas técnicas, tá? Porque a técnica Você vai usar, como eu disse Em um solo Ou em uma música, tá? Então, vamos supor que eu tenha Essa técnica aqui, por exemplo, né? De martelada, né? Que chama hammer-on, olha Legal? Essa técnica aqui, ó É quando eu martelo uma corda Isso aqui chama-se hammer-on, ó Legal? Então, eu posso usar isso aqui em solo Como eu disse Legal? Então, o ideal é que você domine Isso daqui Antes de aplicar Num solo Eu vou dar exemplo aqui De uma música Eu vou pegar uma bem conhecida aqui Você já vai entender Eu vou fazer ela sem técnica nenhuma Tocando quadradinho, ó Tá? Pegou aí? Comenta aí qual é a música Se você viu qual é a música Comenta aí pra eu saber, ó Ó Legal? Então, essa daqui eu toquei quadradinho Agora aqui eu vou aplicar Um ligado junto, ó My girl Isso aí, cara Isso aí, isso aí Isso aí Junior Damasio Acho que é isso mesmo, né, cara? Show de bola My girl Então, deu pra ver a diferença aí, né? Deu pra sacar Vou fazer quadradinho de novo, ó E agora aplicando a técnica Se eu quiser usar aqui ainda um trêmulo Fica mais legal ainda Fazer um conjunto de técnicas Usar duas técnicas juntas aqui Ou até mais, tá, ó Aqui Se eu quiser ligar um Colocar um abafado junto ainda Fica mais legal, ó Legal? Então, é o seguinte Só que eu vou treinar tudo isso de uma vez Eu vou ter que decorar aqui A melodia, né? Pegar o solinho aqui E depois Aplicar mais as outras técnicas E se você faz tudo isso junto Faz tudo isso Ao mesmo tempo, cara Você não consegue executar Você fica travado ali Você Provavelmente vai Acabar desistindo Porque você tem muita coisa Pra você aprender Ao mesmo tempo ali E isso não vai rolar, cara Isso não vai rolar Você precisa Dominar uma coisa de cada vez No caso aqui desse solo Você precisa entender A melodia Então pega só a melodia primeiro, ó No caso aqui Agora eu tô fazendo só com os dedos, tá? Primeira vez eu tinha feito com palheta Então Tudo isso são técnicas Diferentes Então você vai estudar o que? Ou com a palheta Ou só com os dedos E coisa por coisa Só com a palheta Ah, a palhetada vai ser alternada Então você vai treinar aqui, ó A palhetada alternada, ó Treina só A palhetada alternada aqui, ó Legal? Depois você faz com os dedos Dominou isso Pegou A melodia Você vai acrescentar A primeira técnica aqui Que é a de ligado Que eu falei, né? Aqui eu tô usando um slide, ó E depois Um outro ligado Que é o rameroon, ó Uma martelada E aí vem de novo E aí eu faço um vibrato aqui, olha E ainda posso usar aqui, ó Um abafado, tá? Entende aqui que tem Três, quatro técnicas diferentes aqui Então o que você precisa fazer? Treinar cada uma delas Separadamente Como é que você treina Cada uma delas separadamente? É o que eu falei aqui Você vai pegar Se você for fazer com a palheta Treinar a palhetada alternada Pega aqui as cordas soltas E foca só nisso Esquece melodia Esquece qualquer outra coisa Você vai treinar o quê? Palhetada alternada Tá? O seu objetivo É dominar a palhetada alternada Então você vai pegar aqui Na sexta corda, ó E vai fazer quatro tempos em cada uma, ó Um, dois, três, quatro Mesmo esquema, tá? Existem vários exercícios Que você pode fazer Para desenvolver a sua palhetada alternada Tá? Legal? Então essa aqui é uma das dicas Que você precisa seguir Se fazer coisa por coisa Depois qual que é a próxima técnica Que eu apliquei aqui? É o ligado, né? Eu usei dois tipos de ligados aqui Eu usei um hammer-on E usei o slide Então você vai treinar Só o slide primeiro, ó Pode ser com o dedo três Ou com o dedo dois Tudo vai depender Do desenho do solo Aqui do desenho Que você tá fazendo a digitação, né? Então pega aqui com o dedo três, ó E treina só O slide Se quiser revisar dedo Uma hora faz só com um Uma hora faz só com dois Uma hora só com três Enfim, o importante é que você entenda A técnica e domine Depois você vai pegar Só o ligado de martelada Só o hammer-on Mesmo esquema Mesmo padrão Você vai treinar só isso, ó Legal, galera? Tá dando pra entender? Comenta aí Tô entendendo Tô captando a mensagem Pra eu saber que tá rolando aí Beleza? Show de bola Show de bola Show de bola Então é isso, tá? É fundamental Pra você ter sucesso aí No desenvolvimento das técnicas Você treinar Cada uma delas Separadamente E não tentar fazer Todas de uma vez Como eu dei no exemplo aqui Legal? Por exemplo Vamos supor que você vai aplicar Esse ligado aqui Em um Em troca de acordes Por exemplo, né? Tem aqui, ó O sol E o dó Tá? Um dó com nono aqui, ó Tá? Tocar quadradinho Seria isso, né? Sol Dó Quero colocar um ligado aqui, ó Pra voltar pro sol Aí pra ir pro dó Eu coloco um outro ligado aqui, ó Legal? Então, galera O lance Pra você dominar aí É uma por uma, tá? Uma por uma Dominar Uma por uma Pega aí exercícios Fica nela Até conseguir dominar Até você tá fazendo de um jeito Que você não precise olhar O mesmo lance da palhetada alternada Vai treinar a palhetada alternada Até que você não precise mais olhar Fique orgânico Ela vai fazer pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima Automaticamente A mesma coisa Com os dedos, tá? Quando você vai tocar Indicador e médio Indicador e médio Indicador e médio Treina De um jeito que fique automático Você tocando sempre assim Sem precisar olhar Legal? Mesma coisa aqui Com os Ligados Que eu falei, tá? Pra todos As técnicas Que eu falei Inclusive aqui no meu feed No Instagram Tem uma Postagem aí Que eu ensino aí Nove técnicas Diferentes Se você não sabe O que são técnicas Confere aí no feed Que tem aí Tá muito massa Por sinal Tem tudo escritinho Tudo certinho lá Cada detalhe De cada técnica Legal? Já dá um brilho Na música Isso aí, cara Isso aí A música que tava quadradinha Você É Dá uma 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 Envenenadinha Nela Ali, né? Joga um Um venenozinho Ali nela E dá uma outra cara Nela Legal? Então Você treinar Esse tipo de técnica Pra poder aplicar Aí nas Suas músicas No seu No seu Repertório Nos seus Solos Enfim Vai ficar Muito Muito Legal E isso vai fazer Com que você Acabe se destacando Mais E sem falar Que é muito gostoso Cara É muito gostoso Você Tocar ali De uma maneira Mais divertida Vai fazer um som Diferente Sair do quadradinho Ali É muito massa É muito massa Galera Se tiverem alguma dúvida Podem postando aí A gente vai conversando Aqui Vai trocando Uma ideia Legal? Show de bola Maravilha E como eu disse O que vai acontecer Se você Treinar Elas Todas juntas Tá? Não treinar De maneira separada Você não vai conseguir Executar elas Provavelmente Você vai acabar Desanimando E largando Todas de uma vez Então Foque em uma Dominou uma Você passa pra outra Dominou outra Você passa pra outra E vai acrescentando Tá? Existem casos Existem casos Que você Fica Bastante tempo Aplicando aquilo De repente Pega uma técnica Que é mais complicada Complicada E você precisa De mais tempo Pra poder estudar De repente De repente tem técnicas Objetivos 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 Se você tiver isso Organizado Saber como Você vai estudar Você vai passar por isso Tranquilamente Tranquilamente E qual que é O maior benefício De você Estudar do jeito certo Estudar técnica Por técnica O maior benefício O cara Disso É você Conseguir aplicar Isso De uma maneira Efetiva De uma maneira Direta E rápida Você Vê uma música Que você quer tocar E necessariamente Naquela música Não tem aquilo Não tem aquele Arranjo Você coloca Aquela técnica Lá Testa Se ficar legal Se agradou Os seus ouvidos Aí Cara Manda ver Manda ver O Alexander Tem algum exercício Para campo harmônico Bom O exercício Para campo harmônico O Alexander É o próprio Campo harmônico Pega aí Um por um Domina Um de cada vez Hoje você pega O de dó E vai até você Entender aí A montagem dele Entender a rega Por exemplo De dó Primeiro grau Maior Um dó com sétima maior Depois a gente tem Um ré menor Com sétima Depois um mi menor Que é o terceiro grau Menor 7 Pensando em tétrade Tá gente Pensando aqui Em quatro sons Quatro notas Depois um fá Que é o quarto grau Maior Fá com sétima maior Depois o quinto grau Que a gente tem aqui Um sol com sétima Sexto grau Ele é menor A gente vai ter um lá menor 7 E depois O sétimo grau Que é um acorde Meio diminuto No caso seria Um si Legal Domina isso É Em todas as regiões Tá Aqui eu peguei Só a primeira região Mas você pode pegar O dó aqui Então você pode pegar O dó aqui Você pode pegar O dó aqui Ó Com sétima maior Você pode pegar O dó aqui Tá Então tem vários lugares Aí Treina região Por região A conta vai ser sempre A mesma Você precisa entender A receita Do campo harmônico Primeiro grau Maior Segundo grau Menor Terceiro grau Menor Quarto grau Maior Quinto grau Maior Com sétima Sexto grau Menor Sétimo grau Meio diminuto E depois começa Tudo de novo E não importa qual seja O tom Vai ser sempre Essa mesma receita Pensa na receita do bolo Cara É Essa mesma receita Para todos os acordes Se você pensar em tríade É só tirar a sétima Se você pensar em tétrade Acrescenta aí a sétima Nos acordes Se for menores Menores aí Você vai acrescentar A sétima menor Se for um acorde maior Você vai acrescentar Uma sétima maior Com exceção do quinto grau Que tem uma sétima menor É um acorde maior Com uma sétima menor Enfim Mas cara Se você está iniciante Ainda você deve estar achando Que eu estou falando grego Mas maravilha Eu acho que aí O O meu amigo Que perguntou aí O Alexander Deve ter entendido Show de bola Alexander Deu para entender aí Entende a receita Que você tem que aplicar No campo harmônico Que você consegue executar Em todos Legal Show de bola Genildo Aqui no Youtube Seja muito bem vindo Genildo Sempre um prazer Tê-lo aqui O Genildo está acompanhando Sempre aqui As nossas lives Os nossos vídeos aqui Pelo Youtube Show de bola Genildo Seja bem vindo meu amigo Maravilha Maravilha Bom E eu lembro de uma história Gente aqui Pensando No meu próprio Aprendizado Pensando aqui O quanto tempo Que eu gastei O quanto tempo Que eu perdi Tentando fazer várias coisas Ao mesmo tempo Eu lembro Quando eu comecei Estudar guitarra Eu queria pegar Vários solos De uma vez Enfim Queria Fazer várias técnicas Ao mesmo tempo E isso acabou Me travando Isso acabou me travando Porque eu não tinha Uma metodologia Ali pra seguir Eu era muito Vou pegar Vou pegar Vou fazer E pronto E vai E vai E acabava Que não dava certo Eu não tinha Um cronograma Correto Pra poder seguir Eu não tinha Um método E não tinha Uma organização Objetivo Claros Eu até tinha Eu sabia O que eu queria fazer Eu sabia O que eu queria Onde eu queria chegar Mas eu não tinha Um método Adequado Pra poder estudar Foi uma época Que eu fiquei Sem professor Enfim Sem uma metodologia E aí eu perdi Muito, muito tempo Muito, muito tempo Mesmo Aplicando Várias, várias coisas E não tinha resultado E eu demorei um tempo Fazendo errado Fazendo errado Fazendo errado Fazendo errado E fazia errado E continuava fazendo errado O legal É que eu nunca desisti Mas continuava fazendo errado Mas o que que isso me deu Perdi tempo O que que isso me trouxe Foi Perda de tempo Não precisava ter Perdido aquele tempo Naquele momento Eu podia ter encurtado O caminho ali Se eu tivesse Um bom método E o que que aconteceu ali Eu perdi Muito, muito Tempo Demorei demais Pra chegar naquele resultado Porque eu abri demais O leque Eu comecei a estudar Várias coisas Ao mesmo tempo E quando que a gente Tem uma exceção Que a gente pode estudar Mais coisas ao mesmo tempo Depois que eu tive Uma metodologia Eu comecei a seguir Tive um professor Que me guiou Que me orientou Perfeitamente O caminho Que eu precisava seguir Cara O que que acontece Eu vou lá Aplicar Todos os meus estudos Que eu preciso fazer Daquela semana Do que eu me programei Pra fazer Vou aprender a técnica Vou aprender Tudo que eu organizei Pra aprender Naquela semana E aí Eu peguei uma música Por exemplo Que é mais Avançada Vou dar de exemplo Aqui que eu fiz Foi o solo Da música Switch Shine On Mine Do Guns N' Roses Tá Peguei essa música Esse solo Pra poder tirar Na guitarra E na época Eu era um moleque Acho que eu tinha uns 17 18 anos Sei lá Por aí E cara Eu fiquei naquele solo Um tempão Até ele sair Com o timbre certinho Com as coisas todas certinhas Demorou Eu fiquei Uma média De uns 6 meses Pra limpar esse solo E ele ficar Redondinho Só que eu não foquei Só nele Porque ele é muito grande Tinha muita coisa Pra fazer O que que acontece Eu separei Toda a minha organização Eu tinha Tudo que eu tinha que fazer Dos meus estudos Pra ele andar Normalmente Separei lá Vamos supor Que eu tinha 20 minutos Pra estudar Separei meus 20 minutos Pra poder estudar As coisas que eu tinha Do dia a dia E eu tirei um tempo A mais Um tempo a mais Pra poder limpar Esse solo Nesse caso É uma exceção Nesse caso Você pode Estudar duas coisas Ao mesmo tempo Porque você separou Ali Separou Tempo pra isso Separou tempo Pra poder focar Naquilo E no caso Era uma coisa Mais avançada Então É uma coisa que demora Você não ia conseguir Executar Do dia pra noite Deu pra entender Isso daí galera Tá tranquilo Então O segredo aqui É Você estudar Técnica por técnica Coisa por coisa Legal Coisa por coisa Você pode Como eu mostrei aqui Você pode aplicar Em várias e várias coisas Tá Várias e várias coisas É Na mesma música Tá Vamos supor que eu tenho Uma música aqui Quadradinha Só com acordes Posso fazer a mesma coisa Aqui Colocando um palmimute Misturando o palmimute Com Detilhado Beleza Então Mas só que pra você Juntar tudo isso Você precisa estudar Cada uma delas Separadamente Entender como é que faz O palmimute Entender como é que faz Os ligados Entender como é que faz O dedilhado Beleza galera Tranquilo Tiago Existe algum tipo de Violão melhor Pra iniciante Tiago Eu recomendo Violão com cordas de nylon Tá No começo Se você tá iniciando Por conta de Dos dedos Tá Por conta dos dedos Aí Pra você resistir mais Aí no comecinho Os dedos tendem a doer Mais um pouquinho Até eles formarem Os calos Tá Depois que formam os calinhos Aqui Você pode tocar o dia todo Que não dói mais Tá Então eu recomendo aí Um violão com cordas De nylon Legal E no futuro Cara O que que vai ditar Se você Prefere Ou não Um violão com cordas De aço Ou de nylon É o estilo musical Que você vai tocar Tá E não é só As suas preferências Então se você vai tocar Uma bossa nova Vai tocar um samba Um MPB É um violão com cordas De nylon Tá cara Não fica O timbre Bacana Pra você aplicar Usar o violão Aí Pra esses estilos Musicais MPB Bossa nova Samba De raiz É um pagode É legal Com violão Com cordas De nylon E aí Pra tocar Pop Rock Sertanejo Forró Tudo com violão Com cordas De aço Beleza Show de bola Tiago Tiago Entendido Maravilha 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 Então relembrando Um breve resumo Um breve resumo Por que é importante Que você Estude Cada técnica Separada Pra você Ter sucesso Pra você Conseguir Realizar Essa passagem Conseguir Adquirir Essa técnica Passando tranquilamente Por ela Sem desistir Sem desanimar Treina Uma por uma Dominou Você passa Pra outra Isso serve Pra tudo Isso serve Pra tudo Que a gente For pensar Aqui no violão Pensa em um De cada vez Uma coisa De cada vez E depois Você vai Acrescentando Depois que você Dominou aquela coisa Domina outra coisa Domina outra coisa Depois você Tem um repertório Já de coisas E técnicas Dominadas E aí você Consegue juntar Cara E aí Fica muito Massa E aí é a hora Que você Começa A se divertir De verdade Cara Eu nunca Fiquei nos acordes As notas musicais E me aprofundei No meu sonho E não Me aprofundei No meu sonho Genilson Bom Genilson Agora é a hora Cara Agora é a hora Começo de ano Aí É a hora De você Se aprofundar No seu sonho De tocar violão Agora é o momento E até porque Vai rolar aí O desafio do violão Desafio não A semana do violão O segredo pra não Desistir Então cara Se você ainda Não se inscreveu Se inscreve lá Que eu tenho certeza Que isso pode te ajudar Demais aí Legal Comecinho do ano Pensa o seguinte Vai passar mais um ano E você ainda Vai chegar dezembro Cara Dezembro chega Rapidinho Você instalou Piscou Já é dezembro E você vai ver Poxa vida Não pratiquei violão Não comecei aí De novo Passou mais um ano E eu não cheguei Nem perto do violão Estou longe do violão Novamente Legal Então Pensa sempre nisso daí Sempre nisso daí Foca Prioriza O seu sonho E como eu sempre falo Não precisa do dia todo Ainda mais se você está Iniciando aí no violão Você vai precisar De um bom método Vai precisar Parece que está chovendo molhada Mas é isso Cara Tem que falar isso aqui Porque tem que ficar bem claro Para você Bom método Objetivos claros E 20 minutos diários Isso que você precisa Bom método Objetivos claros E 20 minutos diários Você consegue sim Estar tocando o violão Legal? Show de bola Denilson Marques Aí Denilson Boa noite cara Show de bola Seja bem vindo meu amigo Qual a marca do seu violão? Vamos lá Bela Esse daqui é um Esse daqui é um crafter Esse daqui é o D720 D7N É um crafter D7N É um violão bem bacana Ele tem um tampo maciço Esse aqui com encordamento de aço Tá? Ele é um violão bem bacana Eu gosto demais dele Tá? Tem um som Bem, bem bonito mesmo Tá? Bela Seguinte Bela Eu acabei de falar Acho que você não estava aqui Para iniciantes Eu indico de verdade Um violão com cordas de nylon Tá? Violão com cordas de nylon Para você começar Porque o violão com cordas de nylon Ele é mais macio Tá? Então para você que está iniciando Que está começando O violão com cordas de nylon Vai ser mais amigável Para você no começo Tá? Mais amigável no começo E depois Se for o caso Você gostar do Do timbre do violão Com cordas de aço Você Troca Vende o seu Ou compra outro Ou fica com os dois Porque é o que eu sempre falo O que vai fazer Com que você escolha O seu violão O estilo musical Que você toca É o estilo musical Que você toca Como eu já falei Samba Bossa nova MPB É com violão Com cordas de nylon Música clássica Cordas de nylon Para tocar Sertanejo Rock Pop Forrozinho Você pode usar aí Um violão com cordas De aço Legal? Show de bola O louco, Denilson Que isso, cara Que isso Tamo junto Não precisa assustar não, cara Tamo junto aí Maravilha Maravilha Tem um harmonics Com cordas de nylon Show de bola, Denilson Maravilha, cara Isso daí Bela Essa aula aí Já tem Imagine Se você der uma busca No meu YouTube Você encontra ela aí Que eu ensino Essa música Imagine Do John Lennon Legal? Então dá uma busca aí No meu YouTube Coloca lá Você vai tocar Que tem essa aula aí Tá completinha lá Ensina um ritmo É um ritmo bem massa Por sinal Esse ritmo aqui É um ritmo bem bacana de tocar Dá pra aplicar em várias músicas também Tá? Mas confere lá Confere lá no YouTube Você vai tocar Coloca lá E coloca lá Do nosso grande aí John Lennon Que você vai achar A música completinha Tá? Inclusive Tem o PDF dela lá No canal do Telegram Também Tá? Já faz Completo Tá? Entra lá no Telegram Entra no YouTube Baixa o PDF E estuda Mas estuda Mas estuda de verdade Porque Eu falei até ontem Tem uma galera aí Que só Baixa PDF E não executa nada Tá? É Mestre em baixar PDF E não executa Legal? Show de bola Thiago Show de bola Vamos lá galera Última pergunta aí Manda aí Pra gente poder Finalizar Última pergunta Manda aí Capricha Thiago Cara O ritmo mais fácil De pegar de primeira aí É Eu aconselho dois Que é bem facinho Tá? É um ritmo de valsa E o ritmo de hip hop Né? Um bem usado aí Esse hip hop aqui Ó Muito fácil Tá 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 Lembra que eu falei Já algumas vezes aí Se você já acompanhou Nas lives Ou nos próprios vídeos Tenta sempre repetir o som Tá? Repete o som aí É Do ritmo Que fica mais fácil De você executar Ou então Um ritmo de De valsa Que eu falei Né? Bem facinho Ó Você pode fazer com o ritmo mesmo Batido assim Ó Um Dois Três Um Dois Três Ou pode fazer com o dedo Em cada corda Legal Show de bola Hamilton Alves Ferreira Vamos lá Hamilton Cara Um exercício É Fundamental Aí Pra troca de acordes Cara É você fazer a troca Sem fazer mais nada Cara Faz só a troca do acorde Tá? Por exemplo Você precisa Fazer a troca aqui Ó Do dó Pro sol Tá? Vamos supor Eu não sei qual é o acorde Que você tá com dificuldade Mas seja qual for o acorde Não importa Qual seja Tá? É o mesmo pensamento Tá? É a mesma ideia Aplica a mesma coisa Que dá certo Tá? Então olha Você vai fazer só isso Ó Dó E sol Colocar todos de uma vez Ó Você vai tirar o acorde Sol Tira a mão Desmonta E monta todo mundo junto Sem tocar nada Sem fazer ritmo Sem nada Tá? No começo você vai olhar Porque você ainda não sabe Ó Mas a ideia É que você domine Essa troca aqui De um jeito Ó Que não precise mais olhar Ó Montou Pensou no acorde Bateu o olho Tá montado Ó Não importa qual seja O acorde Legal? Não importa Futebol Faz isso daí Pra qualquer acorde De qualquer acorde Pra qualquer acorde Beleza? Beleza Tiago Isso com certeza Tá? Isso com certeza O violão Eu gosto de comparar O violão com o carro Que é uma analogia Que eu acho Que é bem clara E é bem fácil De entender O violão Eu gosto de comparar Com o carro O seguinte Anda num Fusca E depois Anda numa Ferrari Tá? E violão O instrumento musical É exatamente A mesma coisa Cara Exatamente a mesma coisa Então se você pegar Um violão bem construído Um violão bem feito Com cordas novas Enfim Cara É um som É uma tocabilidade Que você tem É uma pegada Total diferente De um outro violão Que é Mais barato Que Com madeira inferior Com cordas inferiores Enfim Isso influi demais Tá? Mas enfim Você consegue também Dar um talento Aí No seu violão Que é um violão mais barato Por exemplo Vamos supor Que a gente tem aí Um violão De mercado Mais baixo E não importa Qual seja O seu violão Você tem que pegar Isso é uma Uma máxima Uma máxima Você pegar Seu violão Você tem que comprar Quando você compra Você tem que levar Um luthier Primeira coisa Que você tem que fazer Pega o violão E leva em um luthier Luthier Se você não sabe É aquele profissional Que regula Instrumentos musicais De corda Então ele vai dar Um talento aí No seu violão Vai regular Existem várias regulagens Para o violão Ficar com a tensão Mais baixa Tensão são as cordas Próximas Quanto mais próximas Aqui ao braço Mais fácil Fica para você tocar Mais suave ele fica Quanto mais Mais distante Aqui Mais força Você vai ter que fazer Ali Então vai ficar Mais difícil de tocar Só que tem que levar Para um luthier Fazer isso Porque se você Abaixar demais As cordas Ele vai trastejar Então ele vai fazer Aquele som de traste Como se você estivesse Apertando em cima Do traste Às vezes você toca E fica esse som aqui É porque ele está Trastejando Ele está com a tensão Baixa demais E começou a trastejar Então é fundamental Que você leve Para um luthier E está sempre Com cordas novas As cordas Por exemplo Do violão O encordoamento Aqui Não precisa estourar A corda Para você trocar A corda Você troca E varia De quanto você usa Eu por exemplo Para esse violão Aqui É um mês Um mês Já tem que estar trocando E dependendo Dos trabalhos Que eu faço Menos de um mês Já tem que estar trocando Tem que estar trocando As cordas Porque ela perde O brilho Perde o som Não fica mais Aquele som bonito Encorpado Ela perde o som Com o tempo Ela vai ficando Mais difícil De afinar Então é ideal Que você troque As cordas De tempos em tempos Não espera Um ano Dois anos Três anos Com a mesma corda Que não dá legal E o mesmo acontece Quando arrebenta Uma corda Se caso Arrebentar Alguma corda E você só trocar Uma corda Também vai dar diferença O ideal Quando arrebenta Uma corda Você trocar Todas as cordas Beleza? Deu para entender E aí Show de bola Galera Seguinte Seguinte Hoje o tema Que foi Sobre Técnicas no violão Espero que você Tenha pego aí Que é importante Você praticar Uma por uma Para depois Partir para outras Então Dominou uma Parte para outra Dominou outra Parte para outra E assim vai Até você ter aí Um arsenal de técnicas Você ter aí Um repertório de técnicas De técnicas Que você pode estar Aplicando aí Nos seus solos E no seu repertório Legal? Show de bola? Então para a gente encerrar Você que está aqui no YouTube Já faz aí O negócio bem feito Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Para a gente O YouTube aí Espalhar cada vez mais A nossa mensagem Beleza? Galera Muito, muito obrigado Gratidão Show de bola Amanhã Estaremos aqui de novo Com um novo assunto Trocando ideia E conversando De novo Sobre violão Como que você pode Estar realizando Seu sonho de violão Praticando violão Com apenas 20 minutos Diários Legal? Eu sou o Cristian Prado Até a próxima aula Valeu E aí Tchau E aí Eu vou seu